Meninas do meu Brasil, de todo esse mundo, hoje eu trouxe aqui para o podcast nada mais nada menos do que o meu amigo, Dr. George, especialista em fertilidade, coordenador da pós-graduação de ginecologia endócrina e a gente vai conversar um pouco sobre fertilidade da mulher de 40 a mais. É um assunto que sempre vem à tona com as minhas alunas, com as minhas pacientes, porque é um momento que, principalmente nos dias de hoje, muitas mulheres ainda não estão com prole constituída, com família, e aí se vê no climatério, então a gente podia conversar um pouco sobre esse assunto. Como é que funciona a fertilidade da mulher de 40 a mais? A gente tem ainda essa preocupação também com anticoncepcional, como é que funciona? Não, maravilha, antes de falar, eu quero falar meninas do meu Brasil, eu já estava lá no que eu sigo a Bia, né? A gente ficou lá, curto tudo. E aí tinha aquela menina super chique, como é que fala? Ah, a Cíntia Chagas. É, ela falou meninas do meu Brasil. Então a gente vai falar, meninas do meu Brasil. Estou aqui. Estou aqui, eu gostei. E não, maravilha. Ô Bia, obrigado aí por me chamar, Bia, amiga maravilhosa, né? A gente vem crescendo aí junto com o tempo, torcendo um pro outro, incentivando um pro outro, então sempre bom estar aqui. E ela faz o trabalho que você faz, né? Eu... Uma pessoa que está dentro de uma universidade, enfim, faz uma coisa da medicina mais tradicional, baseada em evidência, e tem uma parte dela, só que eu acredito que a gente tem que tratar doenças, né? E a gente tem que tratar pessoas, né? Então tem essa parte de tratar pessoas que você faz muito bem. Eu falo muito, né? Eu falo assim, ó, existe uma questão comportamental nisso tudo, existe uma questão que é tratada de outra maneira, que nós médicos temos que fazer a meia-culpa. Então não sei se a meia-culpa aqui, né? Às vezes a gente está muito ali naquela questão de prescrever e tratar, e a gente tem, mas enfim, mas existe cada vez mais médicos que se concentram nessa área, independente do que seja que eu falo, de tratar pessoas. E a Bia faz isso muito bem com o Ressignifica, eu indico para minhas pacientes, eu acho, ó, a gente tem que ter uma pegada comportamental, que é o jeito técnico que a gente chama isso, não sei se você vê desse jeito, ou eventualmente pode ficar chateada, porque não... Que é isso, é aquela coisa que não é medicamentoso, o que é do comportamento, de como a gente age, como a gente pensa, como, enfim, uma série de coisas que a Bia faz muito bem. E eu vou falar um pouquinho dessa questão do 40 a mais. Vamos. Vamos dividir em 40 a mais, 40 a 50, de 50 a 60, é óbvio, né? Vai ter alguém, ah, eu tenho 65, estou de fora, mas não dá tempo de tudo, a gente... né? Mas o 40, né? O 40 é uma idade muito interessante, seja para homem ou para mulher, né? Aquela idade, né? A gente tem um grupo muito heterogêneo de mulher, a gente tem a mulher que está muito bem, já casou, já teve filhos, está muito bem resolvida na questão sentimental do trabalho. Tem aquela mulher que botou a carreira primeiro e hoje está tentando correr atrás das questões de reprodução. Tem aquela mulher que não... o 40, né? Então, o 40 a mais, principalmente que é uma idade, né? Que a gente começa a ter, talvez, tanto maturidade emocional e maturidade financeira, né? E a gente tem que se deparar com algumas coisas da maturidade biológica, né? E nós, ser humanos, eu sempre falo, nós somos o comportamento do ser humano, ele é ditado, né? Pelas questões biológicas, questões sociais e questões dos avanços da medicina, né? Por que que eu estou te falando isso? Porque, sei lá, se a gente estivesse fazendo esse podcast em 1990, a gente não estava discutindo aí, né? Fertilidade com 40 anos. Ou reposição hormonal, porque as pessoas viviam até 50 anos. Então, houve medicina, evoluiu, comportamento social e tem as coisas biológicas. Então, eu falo que a gente é uma junção, óbvio, simplificando o ser humano. E aí, a gente tem as questões hormonais, né? Por exemplo, se falar fertilidade, aquela pessoa que tem, que já tem prole constituído, naquele momento, não quer fertilidade. E a Bia fala muito bem, a gente tem questões hormonais. E tem pessoas que vão chegar e fala, opa, seja porque constituiu família ou não, vão chegar ali perto dos 40 e vão, tá com a carreira, já estudou, já fez a empresa, enfim. E fala, pô, mas eu ainda gostaria de ter essas questões da reprodução. De ter reprodução. Certo? De constituir família. Independente se vai casar, se vai ser produção financeira, se vai ser hétero, se vai ser, enfim, é família. Família são duas pessoas que, né? Pelo menos duas pessoas que existem um objetivo afetivo ali, não necessariamente sexual. Família. E aí, é óbvio que a gente tem duas situações. Uma, eu cheguei aos 40 e agora quero resolver que eu acho que essa talvez seja a que a gente mais precise ali correr, enfim, mas tem uma, é se projetar. Hoje você não precisa chegar aos 40 e ser surpreendido. Ou será, como é que é? Acho que agora, né, tá bom, como é que é esse negócio de ter filho? Meu amor, vamos ter filho? A gente pode entender. Lá nos 20, os 30, ah, não, vou vou pra carreira, vou casar aos 30 e poucos, enfim. Então, a primeira coisa é se, é o que a gente chama, antigamente a gente chamava de planejamento familiar, né? Você vê como a sociedade vai se mudando. Aquela mulher que a gente tinha, protegia a mulher pra ter o direito de ter quantos filhos. Antigamente, você não tinha nenhum direito de escolher marido, nenhum direito de decidir quantos filhos. Então, a gente, deixa eu falar, a gente parece, né? Mas é um termo ruim, né? Mas aí a sociedade vem mudando, graças a Deus, a gente vai protegendo a mulher, a mulher vai tomando o seu espaço de direito, né? Cada vez mais de igualdade. E agora ela tem o planejamento reprodutivo, que ela também, em alguns momentos, tem. Essa mulher precisa fazer o familiar, que é o número de filhos, fazer ligadura, quero ter dois, anticoncepção. E aquela aqui do planejamento reprodutivo, que é que vai começar agora, lá atrás, a mulher moderna. Que lá aos 30 anos, já se reconhece como essa mulher, ó, quero casar e ter filho nesse momento. Agora. Né? Quero chegar aos 40 anos, ter essa possibilidade ou ter o direito de escolha, porque, né? Obviamente, você vai encontrar mulheres de 30 anos que vão falar, não, é pressão da sociedade, é pressão mesmo, mas ok, né? A gente vive numa sociedade e vai ser pressionado, também não tem como sair. Ah, ter filhos, eu sei que não quero. A grande questão é que, assim, ninguém é diferente de você mesmo do que você mesmo em épocas de tempo diferente, né? Pode mudar de opinião. E não é minha, mas... É, então, é assim, como se a gente, né, que é uma coisa boa de ser velho, né? É que a gente sabe das coisas. Então, a gente sabe que muda. Então, naquele momento, você ir pra preservação de fertilidade, eu acho que é um dos principais pra aquela mulher que hoje tem 30, né? E vai chegar aos 40 e tem esse perfil. Né? Vou trabalhar, vou investir, né? Enfim, quero estudar, quero viajar, ou quero casar e quero viajar, né? Quero aproveitar mais, sem filho, ter filho mais pra frente. Mas ter, né, uma gravidez até os 35 anos, nesse momento, não é o planejamento dela. Então, o congelamento de óvulos. O congelamento de óvulos, ele é uma técnica que existe há muito tempo, né? Mas a gente tinha problemas com o congelamento de óvulos, porque a gente congelava os óvulos, quando eles congelavam, ele não dava bons embriões, tá? Então, ele não era efetivo. E aí, desde, né, mudaram essas técnicas de congelamento, coisas bem técnicas, a gente faz uma técnica de vitrificação, de congelamento rápido, que começou a dar resultado. Então, mais ou menos aí, desde, a gente tá fazendo 10 anos, se não é 2013 a 2014, a técnica, a gente tá validada, ela deixou de ser experimental e provavelmente vocês, né, público, tanto de 30 ou de 40, enfim, cada vez mais o congelamento de óvulos, ele tá aí presente. Hoje eu te falo que eu congelo mais óvulos do que faço fertilização em vita. O interessante bem que é assim. Isso mudou muito. Não, interessante que começou a minha média, talvez, ali em, nós estamos em 2024, em 2015, 2018, sei lá, uns 5 anos pré-pandemia, minha média era 39 anos. E ela vem descendo, ela vem descendo, ela vem descendo, cada vez mais eu tenho pacientes de 34, de 32, de 30. Que tem essa preocupação com o futuro. Isso, porque é informação, essa conversa e as mulheres atendendo isso. Então, o primeiro passo que eu acho do 40 a mais é a gente não chegar aos 40 a mais, ou chegar aos 40, né, e falar o que que eu vou fazer da minha vida. Se planejar, seja reprodutivamente ou seja, né, de questões alimentares e exercícios, né. Eu escuto uma frase que biologicamente ela é improvável, né. Mas eu entendo que a pessoa fala assim, ah, eu estou melhor os 40 do que os 20. Biologicamente, isso não tá. Na verdade, os 20 você se encaixaçava, não dormia, né, se inflamava. E o corpo aguentava o tranco, que aos 20 anos você, né, você passa três dias sem dormir, tá pleno. Pô, deixa eu dormir pra você ver. Eu tô com, né, 45 mais. Vou botar aqui. Deixa eu ficar dormindo 5 horas no dia. Pô, demora uma semana pra, 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 pra entender que meu sono voltou ao normal. Porque eu fiquei três horas sem dormir no meio dos meus oito, né. Então o corpo também reage diferente e a gente, né, é, talvez trata pior o corpo naquele momento. Cada vez mais a gente tem, é, é, um público também mais jovem. Se preocupando com isso. É, que não é, não é. Porque quando é jovem a gente quer a vida louca, né, é sair, é madrugada, é bebida, né. Enfim, envolvimento tem, mas tem um público cada vez mais, é crescente ali de, vamos cuidar da saúde, né. Enfim, são escolhas de vida, né, e essa pessoa vai ter resultados depois. Então esse planejamento, seja ele reprodutivo, mas existe o reprodutivo. Então o congelamento de óvulo. O que que é o congelamento de óvulo? É porque assim, os óvulos, tá relacionado à idade da mulher. Porque os óvulos nasceram com a mulher. Eu até brinco assim, né. É verdade, é, a sua filha, ela já esteve na barriga da sua avó. É porque assim, ela é fruto de um óvulo que foi produzido quando você que é mãe estava na barriga da sua mãe. Até brinco assim, né. Só pra fazer aquela confusão, mas brincadeira. O óvulo é até mais velho do que você. É. E é isso, biologicamente um óvulo de 20 não se comporta como um óvulo de 40 anos, né. A gente tem, é, os processos biológicos que eles têm que fazer pra, pra, epa, meu seri ligou aqui, pra fazer a reprodução, ele não consegue desempenhar tão bem quanto aos 20 anos. O que eu falo? A gente, enfim, de regra, não vai ser biologicamente, né, o esporte tá aí pra gente ver. Não vai ser biologicamente performance melhor se a gente não estiver fazendo a mesma coisa. Então, assim, o óvulo vai perdendo essa capacidade de encontrar um espermatozoide e fazer um bom embrião que vai dar, então a fertilidade vai diminuindo. E qual a única maneira que eu tenho de parar o tempo biológico? É congelando. A gente sabe aí, né, tem filmes aí, né, que a pessoa foi congelado, mosquito, dinossauro, né. Então, a gente, essa associação do, do, da criotinia, do congelar e parar o tempo biológico, ela é sabida, a gente congela, né, coisas. Então, a gente, se eu pudesse congelar a pessoa, até, de repente, eu até vou poder, só que você não vai viver. Né, que a gente faz, tira os óvulos, congela os óvulos, e quando você for usar os 40, 45, 50, 60, enfim, os óvulos vão ter a mesma chance de gravidez da época que você congelou. Por isso que congelar cedo é sempre melhor. Então, às vezes, a pessoa congela com... Gente, deixa o meu celular ligar o Siri aqui. Não sei como, que eu não toquei nem. Então, sempre que a pessoa, ah, congelei com 38, ah, não é melhor congelar com 37? Quando faz essa pergunta, eu sempre falo, é, se ela me responder os 32, eu vou falar, ó, chegando ali aos 25, você acaba não tendo, melhor, eventualmente, tendendo uma piora quando você chega, né, corta os 20. Mas, de regra, vai ser sempre melhor, mas não significa que é ruim. Na dúvida, a gente congela, desde que entenda que tem chance de gravidez. Então, pergunta até que, na idade congelar. Eu tenho paciente congelado de 44 anos, ela sabe dos resultados, enfim, mas tem gravidez. É descrita de óvulos próprios, com 44, 45, 46, então a gente pode congelar, não existe nenhum trave ético, mas tem que ser conversado com a paciente. É como que, na maioria das vezes, o congelamento de óvulos, a gente não oferece a ela... É óbvio que, para dizer que a medicina não tem risco, mas quando eu congelo óvulos, eu não aumento a chance de câncer, enfim. Vai ter algumas pacientes que falam que engordou, enfim, mas, de regra, não é descrito que existe um desequilíbrio, naquele momento, sim, um desequilíbrio, né, hormonal, né, posterior. Conta um pouquinho como é que funciona o congelamento, o que a pessoa tem que fazer. Do congelamento, hoje, se a paciente, hoje eu só estou atendendo. Com 40 anos, o que que ela... É não, assim, o ideal é que a gente está falando de planejamento, mas o 40 ano, o que é isso? Você está hoje com 40 anos, né, e... Enfim, até não é porque não se planejou, mas a vida está, às vezes, a vida está indo para um lado, né, e a gente estava até conversando um pouquinho antes aqui da Bia, que algumas coisas, a gente faz as coisas certas, algumas coisas acontecem ao nosso redor que fazem as coisas darem errado e a gente não tem controle, a gente fez o nosso papel. Então, você pode estar ali num relacionamento, estava tudo bem, é casar, ia ter filho, e, em algum momento, desandou, então, não necessariamente é uma falta de não planejamento. São situações que a gente tem que, né, encarar. Então, quando chega aquela paciente, ah, eu tenho 40 anos, né, não tem parceiro, enfim, não tenho a vontade de uma gravidez num futuro breve. A gente, então, indica o congelamento de obras. O que que faz, assim? A grande questão é que, aquilo que eu te falei, o resultado, isso é uma regra de ouro da fertilidade. Qualquer podcast que você for ver, aula, jornal, o cara vai falar, ah, fertilidade, o resultado do tratamento de fertilidade é diretamente relacionado, né, à idade da mulher. Na verdade, numa relação inversa. Quanto mais velha a mulher, melhor o resultado, né? Mas isso é uma regra de ouro, isso a gente não consegue mudar, tá? O que que muda? A reserva ovariana. Então, reserva ovariana não tem a ver com qualidade. Qualidade, eu quero saber qual é a idade dos meus obras. Eu falo, ah, dá sua carteira de identidade, que eu vejo lá, dá o nascimento e digo, a brincadeira é essa. Mas a reserva é assim, porque, assim, a reserva é diferente em mulheres de 40, de 30, isso sim. Tem uma diferença muito grande. E essa idade de 40, elas são muito heterogêneas. Então, por exemplo, é porque tem mulheres que começam a vida reprodutiva com um pool de ovário, sei lá, de 500, 600, né? Às vezes quase o dobro de algumas. Como elas vão gastando, tipo um aluguel mensal, que a gente fala, às vezes quando você está com 40, né mesmo, comparado, você tem muito mais óvulos ainda do que uma outra mulher de 40 anos, tá? Então, a reserva ovariana, ela pode ser alta, ou ela pode ser normal ou baixa, tá? E por que que isso é, diretamente, é um fator que vai, como é que dizer, vai estar relacionado ao certo tratamento? Quanto mais óvulos eu tenho, maior a minha chance. É como se o óvulo fosse um diamante, fosse um dinheiro reprodutivo, tá? Então, tem mulheres de 40 que conseguem me dar 10, 20, 30, 40 óvulos, são mais raras, mas a gente não está precisando de um milagre para encontrar essas mulheres. Infelizmente, vão ter mulheres de 40 anos ou até menos, que a reserva está bem baixa, né? Enfim, mas aí a gente pode repetir tratamento, repetir tratamento. Então, o primeiro passo é a gente avaliar a reserva ovariana para conversar de chance com essa mulher. Eu estou falando muito, Bia, você me corta. Não, tá? É que eu te perguntei como é que... Aí a gente procura. Claro. E aí avalia a reserva ovariana. Isso, a gente escute o resultado. Até para ter uma noção de quanto que deve produzir por ciclo. Quantos óvulos, mais ou menos. Isso, a gente conversa de resultado, né? Tem que conversar, tem que ser sério. A primeira coisa é avaliar a reserva ovariana. E aí, se for boa ou ruim, a gente... Por que que isso vai interferir? Porque a gente vai botar, tipo, num cálculo. Tipo, não, é um cálculo matemático. Hoje a gente faz até por inteligência artificial, né? Para saber qual é a quantidade de óvulos que eu tenho que ter para a gente ter tantas chances de gravidez. Então, sei lá, em 40 anos eu vou estar ali próximo de 20 óvulos. Para eu ter um... É? É, para eu ter uma boa chance de gravidez. Não significa que eu tenho 10 ou 5, não vou ter. Mas para a gente entender. A inteligência artificial hoje você tem... Por exemplo, na clínica eu uso o Feature, né? Que é o Violet, né? Aquele que quando eu congelo, a primeira leva de óvulos. Vamos dizer que eu tire 10. Ele analisa aqueles 10 óvulos por idade, ele vê estrutura, como ele foi, né? Ele tem mais informações da inteligência artificial, coisas dentro do citoplasma, tamanho, enfim, uma série de coisas. E ele me dá um laudo. Ele fala, talvez essa mulher precise de mais 5 óvulos. Talvez essa mulher precise de mais 30 óvulos. Quer dizer, quando passa na inteligência artificial, esse cálculo que é meramente matemático, né? Simples, ele está no cálculo matemático complexo. Ele conhece mais informações. Mas é isso. A gente vai falar um número mágico. E assim, tem tratamentos que vão dar 5, vão dar 10, vão dar 2, vão dar 20 óvulos. E essa conversa que a gente tem que está relacionada a isso. Tá? Então assim, ah, mas eu só tenho um moleque que consegue me dar 4 óvulos. Eu tenho que tirar 20, eu tenho que fazer 5 vezes? Mais ou menos isso. O problema é que às vezes não é só uma questão matemática. A gente tem o biológico, ok. O biológico, você me dá 4, 5 óvulos. Ok, eu posso fazer 5 vezes. Você me dá 0, que é mais complicado. Mas eu tenho questões financeiras. A gente não está falando, infelizmente, de... De um tratamento barato. É, pelo menos para mim. Mas no geral, se você não é uma pessoa dessa fora da curva, que tem helicóptero, essas coisas, você provavelmente... Vai sentir. É. Não que não apagar. Então isso vai... A gente, sei lá, deve se gastar mais ou menos em torno de 20 mil para cada... Tentativa. Tentativa, enfim, mais ou menos. Imagina, eu vou fazer 5, 100 mil. Né? Dá para pagar, mas não é uma coisa, né? Não é 500 reais que você tira. Não é. É outra coisa, o emocional, assim. Eu já vi mulheres que a gente tem a biologia, quer dizer, a biologia me permite chegar a esse número que a gente entende que vai ter um tratamento de excelência. Ela não tem problemas financeiros, mas às vezes ela não tem o emocional. Porque quando a gente fala de congelamento de óvulos, o que acontece? Não é uma doença propriamente dita. Não é. Então você já faz no meio da correria. Você está trabalhando, está sofrendo, está... Porque quando você tem uma doença mais séria, você para a vida. Assim, dane-se trabalho, dane-se chefe, dane-se... Preciso cuidar da minha saúde naquele momento. Então as mulheres costumam fazer... Isso é uma opinião muito minha, assim, Bia. Talvez eu esteja fazendo um juízo de valor e possa até ser criticado. Mas, eventualmente, a gente tem que dar a nossa percepção. E às vezes é sempre complicado, porque eu sou homem. Claro, mas com a sua experiência. É, não, mas eu sou homem. Então eu posso falar, às vezes, sobre a mulher de algumas coisas. Mas, às vezes, falar da mulher de mulher é uma coisa que eu... Não é besteira, não. Certamente não tem muito lugar. Não tem lugar de fala, de fato. Mas eu acho que, assim, essa questão de se botar... E, eventualmente, você não quer congelar. Você está congelando por uma pressão social. Tem muita mulher que está congelando por uma pressão social. Então, às vezes, ela tem, mas parar, não, era 20, conseguir 10, está bom. Eu nem sei se muitas pacientes param no meio do caminho. Mesmo tendo um tratamento maravilhoso, porque não passa muito bem para o tratamento. Eu sinto isso. Não é uma coisa... Tudo bem, que ninguém quer fazer um tratamento. Mas, sei lá, tem tratamento, uma endoscopia. A pessoa vai lá, faz, fala, não, legal, foi. Não é, mas não fica. Como é que é feita essa estimulação do ovário? Como são esses hormônios que as mulheres usam? Então, a primeira pergunta é assim, ah, eu vou engordar, vou... É, é isso que eu estou querendo esclarecer. E, via de regra, a gente não usa, naquele momento, os hormônios esteroides sexuais. Que é o estrogênio, progesterona, androgênios, enfim, não é esse que a gente vai utilizar. Na verdade, a gente vai utilizar os hormônios, que a gente chama de gonodotrofina, que são hormônios que uma glândula do cérebro produz para estimular os ovários. Então, você estimula o seu ovário a produzir o seu próprio hormônio em maior quantidade. Só que hiperfisiológico, suprafisiológico. Então, em maior quantidade. Sim, você produz sexuais estrogênios por pouco tempo, a dose é elevada. Não deixa de ser um fenômeno hiperfisiológico e você tem ali, né, algumas alterações. Pode ter alteração de humor, eventualmente uma reteção de líquido, mas elas são muito resolvidas de pronto, muito rápido, pós-tratamento. E, assim, o chato é que você fica mais ou menos, vamos lá, e a gente, ó, decidiu, vai, Jorge, eu vou fazer o tratamento, enfim, aí você menstrua, me liga, sei lá, tô hoje na clínica. A gente começa, faz um ultrassom, esse ultrassom é feito menstruado, geralmente chamam, né, coisa estranheza, a mulher, porque não é normal do metier feminino, fazer muito ultrassom, mas não fazer ultrassom menstruado. Mas é feito, pra gente ver se tá tudo bem pra começar. E você começa uma série de injeções que você toma diária, de auto-aplicações. Tipo essas que tem emagrecer, que tem caneta. É, a ideia parece, e é por pouco tempo. Mas, assim, 10, 12 dias, assim. Só que, assim, hoje, quando você vai nos congressos, cada vez mais, assim, a gente anda tentando produzir protocolos friendly, porque isso é chato, né, isso incomoda as pacientes. E você tá sempre indo lá na clínica? É, não, assim, as pacientes não precisam ir pra, assim, eu já tive paciente que foi quase todo dia, que tinha um certo, enfim, uma certa dificuldade, mas, assim, muito raro. Na maioria das vezes, as pacientes passam pela enfermeira, enfim, a auto-aplicação, não costuma ter problema. A ideia é pior do que o ato, né, mas é chato, né, a injeção, né, todo dia, né, às vezes esquece um dia, né, e fica preocupado, são injeções extremamente caras, né, a gente tá falando, às vezes, de mil reais por dia de tratamento. Então, qualquer acidentezinho, de quebrar, esquecer, deixou fora da geladeira, qualquer coisa, é sempre um impacto financeiro. É, mas cada vez a gente tem aí, a medicina tá caminhando pra esse protocolo friendly, assim, talvez que a gente vai dar uma injeção, tipo, nas canetas também de emagrecer, começaram diários, eu acho, e hoje você tem, sei lá, mensal, semanal, enfim. A gente tá indo pra esse caminho, mas, por enquanto, os melhores protocolos ainda são esses diários. É, enfim, mas é por pouco tempo. E aí, então, você dá um hormônio que vai estimular o seu ovário a produzir mais do que um folículo. Isso, é. Vai crescer vários folículos. É, e vem de regra, assim, todo ovário, né, ele tem um pulo folicular. O que é folículo? Gente, o folículo é como se fosse um, né, a gente pegar o ovo, a casca do ovo é o folículo, né, e dentro dele que seria o óvulozinho e a gêmea. Então, o folículo é um cisto que tem um óvulo dentro, tá? Então, quando a mulher começa o ciclo menstrual, ela tem vários foliculizinhos pequenos. E na dinâmica uterina da, do, humana, né, a reprodução humana, ela quer que a gente tenha uma gravidez por vez, tá? Eventualmente, a gente tem duas. Um desse vai se tornar dominante. Exatamente. No ciclo natural. Aí, sei lá, começa com 10 ou 20, mas a dinâmica hormonal vai fazer com que o sol um ovule. O que a gente quer é um por outro. Eventualmente, sai dois, enfim, mas o natural é isso. A gente vai lá e troca, só que esses folículos, se a gente estimular, eles podem dar dois, três, quatro, que a gente vai fazer isso, mudar essa dinâmica hormonal de forma que eu tenha dois, três, quatro, cinco e dez. E, obviamente, você não vai ter relação, porque você, né, não vai gravidar de dois, três, quatro. Tem que se proteger, porque não é a ideia. E a gente retira esses óvulos e vai congelar e vai conversando. E no meio do caminho, a gente vai fazendo ultrassom de forma que a gente vai conversando. Conversas boas ou ruins, ó. A gente tem lá... Não tá respondendo, tá respondendo. É, porque a gente tem uma previsão ali, né, de óvulos, né, de quando faz o primeiro ultrassom, quando é do hormônio antimileriano, eventualmente tratamentos anteriores. E no meio do caminho, a gente vai vendo e vai conversando. Às vezes as coisas vão, normalmente, vão, que estão projetadas, mas podem ruir. A gente vai conversando, podem de maneira melhor, né, surpreendente. E é isso. No próprio dia, a gente, uns 14 dias depois, ela é internada, mas é uma internação ambiente cirúrgica. A gente, né, ceda ela, né, é feito com profofol, com anestesista, né. E colhe. Isso, aí por ultrassom, ultrassom transvaginal, ele tem uma agulha acoplada, né, eu transfixo, assim, um fundo vaginal, já acessa o ovário e aspira. Aí o ovário cai no tubo de ensaio, vai pro embriologista, o laboratório é acoplado no centro cirúrgico. E aí o embriologista vai ver se resolve, depois vai classificar, enfim. E a gente vai ter o resultado ali, alguns minutos depois, da quantidade, depois ele, sei lá, tiramos 10, 20, alguma coisa, e depois ele vai me dizer, ó, desses 10 ou desses 20, 18 são maduros, ou... Enfim, a gente, geralmente, fala que a reprofissão humana a gente tem funil. Então, você entra com 20 folículos, não necessariamente você vai ter 20 ovos, aí perde, sei lá, 10%, 18. Os 18 ovos, não necessariamente os 18 são boa qualidade, vai perdendo ali 10%, você já tem 16. Se eu fosse fecundar, sei lá, os 16, não necessariamente eu ia ter 16 fertilizações. Sei lá, vou ter tirando 10%, é 14. É dos 14, não necessariamente todos vão chegar ao estágio de blastocisto, ou o desenvolvimento máximo que eu consigo dentro de um laboratório. E a gente, no final, dependendo da quantidade da idade, a gente estimula. É óbvio que aqui, não estou falando de congelamento de ovos, a gente para no congelamento, mas na fertilização. Enquanto uma coisa, mudando mais um pouquinho de assunto, chance de engravidar, essa mulher que não procurou reprodução humana tem 40 anos. Que a gente está 40, então, é. Aí, é uma coisa, né, fala assim, a gente tem uma diminuição da fertilidade com a idade, tá? Mas não significa que você não é fértil. Então, várias pessoas, né, às vezes quando a gente tem essa conversa, né, é natural que ela fale, Ah, mas eu tenho, minha mãe engravidou aos 47, eu tenho uma amiga, aliás, tem a história que eu mais escuto, que eu vou dar um conselho para a humanidade. Qual história? Não, que eu mais escuto, então, eu vou contar para vocês, assim, um conselho. No sexo de reconciliação, use camisinha, porque você vai engravidar, porque é a história que eu mais escuto. Ah, eu tenho uma amiga, né, enfim, né, não estava ali, já não estava muito bem, não sei o que... Minha, não é que o... Você tem uma amiga também assim, ó? Não, sou eu mesma. Aí, ó, tá vendo? O meu primeiro filho... Pena que a gente não faz o podcast antes. Conselho que eu ia dar para a humanidade. O meu primeiro filho foi FIV, né, eu não consegui engravidar de jeito nenhum. Claro, claro. Foram quatro FIVs. E aí, eu imaginava que eu tenho essa dificuldade, não tinha muito essa preocupação. E aí, o segundo veio de um momento de reconciliação que eu nunca nem imaginei. Tá vendo? Estou te falando. É. Estou vendo lá. Então, no sexo de reconciliação, se você não tem... Tem que tomar cuidado. Naquele momento, mesmo que você tenha essas questões de não engravida, de... Nesse momento, engravida. Vai, vai ser coito na interrupção. Pica, qualquer coisa, assim, é a fertilidade máxima da pessoa. Estou brincando, gente, né, nesse sentido. Mas por que eu estou te falando? Porque é muito comum a gente saber essas histórias. Por quê? Essas histórias saltam a olhos vistos. É, tem gente que engravidou com cinquenta e poucos, com três anos de menopausa, né? Foi noticiário na TV. Não vou estar necessário. Mas, enfim, a gente tem essas histórias e tem muitas. A grande questão é que a gente chama isso de uma percepção que a gente chama reversa. Porque, assim, você tem um numerador, quer dizer, você sabe. Você tem uma, eu tenho duas, eu tenho três, tem quatro. Mas a gente não sabe quantas tentadas. Então, a gente não sabe se é uma em uma, se é uma em dez, se é uma em cem mil. Se é um por quê? Você só contabiliza aquela história que chamou a atenção. Na verdade, você não ficou perguntando. Você está tentando engravidar aos quarenta e dois, aos quarenta e cinco? Você está, enfim. Você usa um método contra o sentido. É, você parou de ficar engravido e realmente não está engravidando. Então, como a gente perde essa noção, a gente talvez tenha uma sensação de que realmente é simples engravidar aos quarenta anos. Não é assim. Então, gente, existe uma diminuição. Essa diminuição é considerável quando a gente vem, principalmente quando a mulher corta aos quarenta e cinco anos, e quando corta a área de trinta e nove, quarenta, essa zona de quarenta e quarenta e dois, a diminuição da infertilidade, ela ocorre de um montante maior, a ponto de, de repente... Que é bem abrupta. Isso. Só que ela é heterogênea. Tem gente que vai de quarenta a quarenta e quatro para talvez atingir quase a infertilidade, assim, mais avassaladora, assim, tem gente que vai aos quarenta e cinco, mas de quarenta a quarenta e dois é naquele lugar onde as mulheres são mais heterogêneas. Em maneira reprodutiva. Então, assim, não acabou a sua fertilidade, mas talvez se comportar, o que a gente fala? Se comportar como talvez uma pessoa de trinta anos, eu acho que é um... Minha opinião reprodutiva é óbvia, que alguém vai me contar vários. Ah, não, eu tentei, os médicos ficam assim, eu fiquei lá três meses em gravidez, então as histórias de sucesso, os cases de sucesso, eles são um pouco preocupantes. Mas talvez não chegue com os trinta anos, você está lá com, enfim, decidiu com o seu marido, vou tentar engravidar. É tentar um ano sem problema nenhum. Aos quarenta anos a gente já não considera isso, tá? Talvez se você está, ah, estou aos quarenta anos. Quero engravidar? É, depois você decide hoje. Chegou para o seu marido, as coisas estão boas, enfim, pagamos tudo, apartamento, aquelas coisas que eu acho que está faltando aqui no nosso projeto de vida, um filho. Ok. Talvez naquele momento você tenha que procurar, não que eu vou fazer tratamento, mas procurar um especialista, porque não tem tempo de você ter um diagnóstico de infertilidade e a gente descobrir daqui a seis meses e um ano, porque esses seis meses fez muita diferença na tua vida. Então procurar um especialista, nem que seja para a gente fazer uma avaliação e a gente estar ali, né, ser assertivo, mesmo que essas relações sejam convencionais, é uma boa ideia, tá? Porque aqui vai engravidar, beleza. Quando as coisas dão certo, você não precisa de médico, advogado, melhor amigo, não precisa de nada, tá? O problema é que existe uma parcela considerável que esse plano não vai dar certo. E talvez ela... E quanto mais cedo procurar ajuda, melhor. Exatamente. Talvez essa mulher possa ser punida reprodutivamente, punida não que punir, punição é uma palavra forte, mas ela pode ter diminuído as suas chances se tivesse tomado essa postura. Vai que a gente, né, lá com, sei lá, com quarenta e um anos, ficou um ano, porque tá, é natural, e as pessoas não falecem mesmo. Aí descobriu, por exemplo, que o problema... Maridos os pernos, sei lá. Exatamente. Tem problema de as ospermia. E aí, essa mulher que se tivesse feito o tratamento aos quarenta, ela é totalmente diferente, tá, amor? São duas pessoas diferentes. São quarenta e um. São duas pessoas. Se você fizer isso aos trinta, aos trinta e um, vocês, né, a mesma mulher é a mesma pessoa, de mesma paciente, de maneira reprodutiva. Mas os quarenta e quarenta e um, não. São duas pacientes podendo ter conversas totalmente diferentes. Então mesmo que não faça tratamento de reprodução, procurar pra ver se tem algum diagnóstico que esteja impedindo isso. E que se tente, ó, quero tentar, você tem todo o direito, né? Você tem o direito, não sei, né? Você escolhe, né? Você escolhe como você vai fazer a tua vida, eu só acho que você tem que ter informações. Isso. Não, mas vamos fazer de maneira assertiva. Aí, realmente, se preocupar um pouco mais com ter relação no período fértil, saber se a mulher reconhece esse período fértil, né? Se tem parceria, né? Sei lá, às vezes o marido trabalha embarcado aos quarenta anos, não é um bom, por exemplo, uma boa estratégia, tentar uma gravidez natural, porque a chance, você diminui a chance de uma gravidez natural, deixar um tempo correr de um ano, porque você é menos assertivo no seu período fértil, por questões de o marido estar embarcado, sei lá, caminhoneiro, ou trabalha, né? Muito em São Paulo, viaja, essas coisas. Então isso tudo tem que estar ali naquela conversa, pra que ela saiba o que fazer. Não sei, vai embarcado com o marido. É um momento de quase que respiro final. Você tem uma chance pequena que você tem que segurar. E você precisa ser isso, é ser assertivo. Saber o caminho que você... Não necessariamente fazer uma fertilização invito. Mas, por exemplo, vai que a gente descobre que a gente tem uma reserva muito baixa. Então a gente sabe que o tempo dela reprodutivo vai se diminuir um pouquinho. Então assim, ter essas informações pra eventualmente não retornar quarenta, quarenta e um, quarenta e dois, que são diferentes. Então, voltando um pouquinho, que eu viajo muito, assim, a gente tem que ter aquela mulher quarenta, que tem que entender que aos trinta vai ter quarenta um dia, esse planejamento. E a mulher de quarenta, se tiver tentando engravidar, decidiu que ela procure o mais rápido possível pra ter as informações. E eventualmente algumas vão até pra uma fertilização in vitro, de maneira direta. Porque hoje também tem bia, tem muitas essas questões. Além da infertilidade, de quarenta anos, ele aumenta a chance de problemas genéticos. É, nem tínhamos falado sobre isso. Não, assim, de maneira que a gente fala de risco absoluto, ele até não é grande. Mas quando a gente fala de alteração genética nos nossos filhos, não existe número. 0,0001% é um absurdo. Óbvio que nós médicos temos que saber conduzir isso, senão você fica fazendo exames e coisas de maneiras necessárias. Mas existe. E tem muita paciente hoje, né, se é ético, se não é, se a gente tem que discutir, que procura realmente, ó, eu quero reprodução humana, ó, tô com quarenta, eu quero ter filho, só que eu quero diminuir todos os riscos. Existe essa questão também. Tô defendendo ela, não. Mas ela é uma questão hoje considerável. Tá? A gente não melida a reprodução. Mas a gente tem essa possibilidade. Isso, mas assim, entra-se em discussões, né, até que ponto a gente tá selecionando, a gente tá, essa discussão abre inúmeros. Tem gente que defenda que daqui a um tempo, né, como lá em 1960, a pílula, não sei que você não guarda a pílula de concepcional, mas ela teve um, né, você não vai discordar de vir, ela teve uma importância que, né, muita coisa aconteceu porque ela existiu. Exatamente. Então, lá em 1960, ela separa, né, o sexo da reprodução, e agora, né, a partir da década de 80, 90, a gente separa a reprodução do sexo. Você não precisa mais fazer sexo pra reproduzir. Então, a gente entende, né, entende que algumas pessoas defendem que no futuro, né, do jeito que tá, a inteligência artificial, que a gente não vai mais reproduzir. Naturalmente. Acho isso um exagero muito grande. Até porque você vê a gente fazendo de tudo, de tudo pra sair, hoje a gente tem essa onda de vamos voltar ao mais natural, porque a gente perdeu a mão, né, cada vez mais a gente volta nos partos, nas alimentações, né, a gente cada vez tem aquele pacote, aquela coisa, e cada vez mais a gente vê que, né, o caminho não é esse. O caminho é a gente se aproximar da natureza. Então, eu acho um pouco de exagero. Mas, ok, é entendível isso. Né? Eu acho que se acontecer isso, vai ter aquela que pelo pessoal, não, pelo nascimento natural de sexo, enfim, a gente vai ter essas campanhas lá na frente. Mas acho que não chega a isso, não tem essa necessidade. A natureza é bem boa, mas tá aí. Qual é a chance de engravidar, assim, quando, por mês, uma mulher de 30 ou uma mulher de 40? Cara, você sabe que eu vejo essas coisas, não é, todo o tempo, né, mas, assim, numa única, como, assim, num mês, num ano. Ah, não sei o que você quiser falar. Não, porque tem uma chance única, que é assim, vou ter uma relação. Ela é baixa por si só, né, a gente tem também essa... Tô com tempo aí ou a gente tá acabando hoje? Tamo quase acabando. Ah, é? Você tem que me cortar, Bia. Não, mas foi bom, foi esclarecedor. Se você não me cortar, eu falo, eu falo, daqui a pouco tô falando dos meus filhos, tô falando da minha via, eu falo muito. Eu sempre, às vezes eu tô nos lugares, já se tem, o pessoal já fala, se tem 20 minutos, eu falo, cara, eu não consigo falar meu nome em 20 minutos, eu saio falando, tá? Então, assim, vamos dizer que a chance de engravidar em um ano, uma mulher de 35 anos, ela em um ano de tentativa, tentei, vou um ano, ela se aproxima ali de 80% a 90%, né? Quando a gente tá em 40 anos, ela tá lá entre 30% a 40%. Em um ano de tentativa, os 40%. Você fala os 42%, ela já tá ali entre 10%, né? De mulher. Então, queda é abrupta realmente depois dos 40%. Ela é bruta. Então, assim, 40% é uma chance muito grande. Um ano, tô falando de 70% a um ano. O problema de quando se 40% é que esse looping, né, assim, você precisa de mais tempo pra... Porque a gente é uma espécie que engravida pelo tempo, né? Não pela... Por relação. A gente, cumulativamente, a gente engravida muito. Mas numa gravidez única, a chance de engravidar é muito baixa, né? Então, você tem mais chance de não engravidar do que engravidar numa relação única. Tá? Mas a gente, cumulativamente, atinge esses níveis de 80%, 90%, enfim, um ano, se a gente não tiver nenhum fator, tá? E aí tem uma coisa muito interessante. Talvez, por causa disso, né? Obviamente, o sexo é extremamente prazeroso na nossa espécie. Porque se não fosse essa coisa louca, esse orgasmo, a gente já teria esse que der. Se fosse essa coisa assim, pô, vai ter que transar, enfim. Então, as pessoas transam muito, né? As pessoas... É isso aí, tá todo mundo aí transante. E aí, de transar muito e conseguir pouco, esse pouco se torna muito e dá essa sensação. Né? Mas é isso. Então, por isso que a gente considera, né, uma infertilidade alguém que tá um ano tentando. Às vezes, você não tem nada. Nenhum problema, enfim, vai engravidar no nono mês de tentativa. Né? Transou no período fértil, ovulou, tá tudo por causa disso. Existe uma série de coisas que, eventualmente, não acontecem que a gente precisa cumulativamente. Então, a gente é uma espécie, cumulativamente, que engravida muito, mas, por tentativa, pouco. Entendi. É isso, é isso. É que você falou que a gente, a nossa espécie transa muito, mas... Transa, pô. Por isso que você tem essas histórias. Ah, eu tenho uma amiga que conheceu um cara uma vez, não sabe nem quem é. Enfim, essas histórias tem bastante. Mas é que as pessoas fazem isso bastante. Né? Que estão, obviamente, estão ali solteiras, né? Que estão nesse universo. O universo tem bastante, mas a maioria das vezes não dá nada. Não sei se você não queira. Só que quando dá, é um barato avô, todo mundo sabe, entendeu? É aquilo que eu falo. Você tem um numerador, mas você não tem um denominador pra entender como é que é essa relação. Mas, em via de regra, você tem espécies aí reprodutivas que têm uma relação. Uma vez, um mês, né? Primavera, ferramônio, e tem, sei lá, milhões de filhos. A reprodução tá mais pra ir. Mas nós somos como se fosse um supercomputador biológico. Tá mais difícil a gente reproduzir, fazer, enfim. E mesmo assim, a gente tá aí, ó. Sete bilhões de pessoas, sei lá, oito bilhões de pessoas no mundo, a gente só cresce. Né? Mas mais por causa da vida moderna. Tá. E aí, pra finalizar, porque a gente falou, eu queria falar um pouco dos cinquenta mais. Quando já não tem mais essa possibilidade, não está mais ovulando. Pois é. Aí a gente tem essa questão, se programados, quarenta mais, se for tentar quarenta ali até quarenta e cinco, pode até ter cinquenta. Mas de quarenta, botar quarenta, quarenta e cinco, você tem chance, você tem descrito até quarenta e oito anos, mas você já vai tendo um, dois casos na literatura. Então, até quarenta e cinco, eu tenho o máximo que eu tenho de quarenta e seis. Tá? Então, posso te contar histórias aqui. Por exemplo, eu tenho uma paciente que engravidou aos quarenta e cinco anos. Dá um nome aí, senão eu vou me perder. Roberta. Roberta. Então, Roberta, eu me lembro que ela ficou dois anos tentando. É a paciente que faz mais fívio comigo. Se ela não fez dez, fez onze. Mas eu vou botar dez aqui. Ela começou aos quarenta e três, né? E aquele, ó, resultado, né? Tinha uma reserva via, ela entendia. Mas queria continuar. Fazia, via. Fazia. Fez um, fez dois, fez três. E a gente tinha resultados assim, não saia óvulo, saia óvulo. Não, 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 sabe? As coisas não... Reprodutivo e ruim, a gente sentava, tinha conversa. E ela tinha um... Era uma pessoa boa de se lidar, ela tinha uma coisa boa, emocional dela. Não se abalava, ela fazia uma coisa que ninguém fez, deixa eu ver. Ela tinha um resultado negativo, ruim, tá? Porque não é fácil a conversa. Depois ela cavava e falava, já sei, já. Você vai ficar aquele papo? Já, vamos ver óvulos, não sei o quê, papapá. E me levantava. Cara, caiu uma lágrima. Ela falou, não sei, caiu uma lágrima. Eu ia fazer assim. Restartava como se nada tivesse acontecido e chegava com aquela mesma motivação da primeira vez. Primeira vez, assim, primeira vez. E retornava. Eu tinha tanta... Quer dizer, tinha uma relação tão boa, tão honesta, né? Porque é isso, quando você tá nesse edifício, você precisa ser honesto com essa paciente. E uma vez, eu me lembro, vou lembrar, eu falei, Roberto, quase falou o nome dela. Roberto, faz o seguinte, deposita... Cara, porque eu não tinha Pix. Deposita o dinheiro na minha conta, que você fica em casa, fica em casa. Porque o resultado vai ser o mesmo. Você tem que chegar a esse nível de... Talvez, alguns vão achar que é uma brincadeira de mau gosto, enfim. Mas a gente tinha essa relação, permitia, não teve nenhum problema. Ela fala, Jorge, ele é meu, eu faço o que eu quero, enfim, você tem aquelas coisas. Beleza, a gente continuou. E eu me lembro que... Por que eu sei que foi 45 anos? Porque essa transferência foi feita quando ela tinha 45 anos. Era já décima, aquela coisa assim, cara, saiu um óvulo, fertilizou. O embirogista falou, nossa, geralmente a gente leva até a D5 biopsia. O cara falou, nossa, que óvulo feio, que embrião, não vai engravidar. Ela falou, ah, Jorge, vamos transferir no dia 3? Geralmente a gente não transfere no dia 3. Na idade dela, a gente tava fazendo, porque ela já tava em 44, 45, a gente fazia estudos. Na época dessa questão, de ela falar, quer saber, meu aniversário, eu vou... Você transfere? Vamos conversar, arrisco aquela coisa. Ela é soberana no tratamento dela, assina pra lá, beleza. Ok, você sabe do risco, sabe das coisas, vamos transferir. Bem, tô te contando a história que deu certo, ela engravidou. E eu me lembro porque a minha filha, uma aluna nascida em 2018, foi um pouquinho antes de começar a pandemia. Então, uma aluna nascida em 2018, era 2019, a pandemia já começou em 2020, né? E eu ia, sei lá, apresentar a minha filha, famílias, amigos, aquelas coisas assim. Ela começou antes de 2019. E aí tem um shopping aqui perto, que tem muitos restaurantes, e quando você sai no elevador, você dá naquele negócio de criança, que tem aqueles tubos, sabe aqueles que você vê de shopping? Eu dei de cara com ela, né, filho? Só que tava aí uma esposa e a Maluzinha ainda no carrinho. Aí, ôi, Roberto, doutor Jorge, tudo bem? Tá papai, né, enfim, tá... Pô, você tem que conhecer o... Agora dá o nome pra criança, pra não falar o nome da criança, por causa do... Vinícius. Então, você tem que conhecer o Vinizinho, o Vinícius. O Vinícius. E aí eu falei, tá, não, mas eu tô aqui, eu tava meio atrasado, já tava tomando aqueles esporras, porque sair de casa com o filho é uma missão, né? Então, eu tô tomando esporra, aquela confusão. Não, peraí, eu vou chamar o Vinícius. O moleque tava dentro daquele negócio, ele já devia ter uns três anos, assim, né? E aí, enfim, fiquei cinco minutos esperando. Ela trouxe o menino, lindo, pra variar. Ela falou assim, aqui, Jorge, esse aqui é o Vinícius, ele falou que não ia nascer. Falei, ah, Roberta, você guardou isso no seu coração, você é vingativo. Falei, não, doutor Jorge, mentira, eu te amo. Você é desespero até. Vingativo, hein? Tava guardado. Mas, enfim, tô te contando a história que deu certo. Eu tenho um milhão de histórias que deram erradas. Assim, a gente tem que conversar com a paciente, aquilo que eu te falei, é dinheiro, sentimento. E essas coisas. Só que chega o momento que a gente tem que ir pra chamada ovo doação. Que é aquilo que a gente, né, que você vê, ah, como é que a paciente de 40, de 50, artistas, a gente não vai estar nessa seara, mas a grande maioria dessas que tem pelo menos acima de 45 anos, elas fizeram ovo doação. Ou tinham congelado antigamente. Ou tinham, né, tinha essa questão. É. Mas é que hoje, cada vez mais, você tem essa paciente, como tem 10 anos... Era mais raro o evento. Pra eu ter uma paciente hoje com 50 anos, congelou os 40, é mais difícil. Mas, enfim, isso vai começar. Mas, na grande maioria das vezes, ou você tinha óvulos congelados, né, você tinha acesso, era mais caro lá atrás, ou você pega ovo doação. E o quê? É você escolher um óvulo que tenha suas características fenórias. Só que hoje você passa softwares, né, pra encontrar essa paciente. Gente, é impressionante. É? É. Eu tô pra passar um software de mim, pra procurar... Um software pra procurar alguém. O seu clone. É, não, mas é uma coisa demais. Gente, é... É mesmo? É evoluído assim, né? É, não tem. Você tem doadores em vários lugares do mundo, você tem alguns bancos. Aí você acha... Eu passo, tiro uma foto, o software fala, pô, achei sua doadora. Você fala, pô, mas essa... Cara, é uma coisa impressionante. Mentira. Não, é demais. É só você vendo. Você fala assim, cara, isso sou eu. É impressionante. Aí vem esse óvulo de algum lugar que chega. É, aí tem as questões, enfim. Você pode trazer de bancos de óvulo, você tem dentro da clínica, mas às vezes você consegue até ir a esse nível. É óbvio que essas questões vão ficando cada vez mais caras, né? Tem que trazer onde estão os óvulos. Mas na grande maioria das vezes, mesmo quando a paciente vai, a gente vai tentar características, né? Se fosse você, ah, branquinho, esse teu cabelo, enfim, você tem um jeito um pouco português de ser, não sei, mais ou menos ali, deve ter. A gente ia procurar a ascendência, enfim. Mas a ideia não é que a pessoa seja igual a você, o mini você. Se você tá muito preocupada com isso, é óbvio que existe essa preocupação, mas isso se é essencial, talvez você tenha que tomar cuidado. Porque assim, você vai olhar pra sua filha, eu olho pra minha filha e não vejo às vezes coisas minhas, as pessoas falam a sua cara, né? Né? Então assim, se você quiser olhar e achar coisas que não são suas, você vai achar se você quiser, né? Então se você tá muito nessa pegada, tem que tomar um pouco... Senão não tá preparado, então. É, mas é isso, a gente vai procurar. E a grande verdade é que as pacientes que passaram por um, dois, três, quatro vezes, às vezes, a gente, ó, vamos fazer a audação, a gente passou do limite, a paciente insiste. Quando elas fazem a audação do teu filho, aí sim elas brigam comigo. Ela volta. Por, Jó, você me fez... Mas eu falei! Não, mas tipo, você quer que eu boto a arma na sua cabeça? Enfim... Mas eu não tava preparada pra aceitar a vida. É, então, algumas pacientes passam, a gente fala, então tem que ter algum cuidado, algumas tem a sua jornada, né? E depende. Mas que funciona, funciona. Assim, você tem filho, eu tenho filho. Se hoje eu falo, se hoje alguém... Essa questão de trocar... Se hoje alguém me liga, fala, ah, Malu, não é sua filha, sabe? Meu casamento vai pro barco, né? Vai pro saco, quer dizer. E eu vou procurar um advogado pra saber se o pai biológico tem algum direito sobre a minha filha. É a única coisa que vai mudar agora. Se é meu DNA, se não é... Então, quando a gente tá... Até fiquei emocionado aqui. Mas quando a gente tá ali, né? É óbvio, tá passando por isso. O DNA é uma coisa importante, porque é isso que foi ensinado. Mas quando você passa por isso, essa experiência que eu vejo, não faz a menor diferença. Aí você... Situação... Eu queria só contar o... Quem fica pensando em DNA quando olha pro filho? É, não. Depois passa. Depois que vem a maternidade, né? E vem aquela coisa... A gestação, você vai parir, você vai amamentar, você vai cuidar daquela gestação inteira, daquele filho. É uma coisa, eu passei por isso. Eu sou homem, por isso que eu falo, né? Então, quando eu vi isso, quando a minha mulher engravidou, né? Aí quando nasceu a Malu, eu vi a Maluzinha pequenininha, aí eu falei assim, cara, eu amo, eu gosto, mas eu não tinha aquele sentimento. Eu me sentia até uma má pessoa, mas a minha esposa amava de uma coisa, assim. Naquela coisa, eu amo, falava que amava o filhinho, mas eu não tinha essa coisa. Eu tenho hoje, eu tenho saudade dela. Eu não consegui ver, chegar mais tarde, ela dormiu. E eu, assim, me sofro, né? Eu sofro. Então, o amor do homem, ele vem muito por convivência, né? De criação. E da mulher, tem uma questão ali na maternidade, assim. Então, a ovo doação te dá isso. Ela te dá uma maternidade plena, ou uma gravidez plena, que faz parte da maternidade. Não, isso é muito bonito. Ela é tão importante que hoje a gente faz transplante de útero, né? A gente consegue fazer tratamento sem o útero. Eu posso pegar, se você não tivesse um útero, quisesse ter um filho, pegar seus óvulos, enfim. Botava em substituição, devolvia o filho pra você, você ia ter seu filho biológico, normal. E hoje, cada vez mais, existe transplante de útero. Porque a maternidade, existe uma parte da plenitude dela, que é a gravidez. Que é o parto, que as pessoas hoje, ah, quero ter aquele meu parto, planeja, aquilo tudo. Então, a concepção de maternidade, ela é muito ampla pra mulher. Eu vejo isso cada vez mais. E, bem ou mal, né? Essa parte é dada e ela é muito forte. Não sei o que que é, né? Ela tem o citocínio, tem discussão, mas é uma coisa absurda. Antes de você me cortar, deixa eu contar a última história. Fala. Quando a gente fala. Então, resumindo aqui pra gente, a gente tem essa questão de planejamento. Saber mulher de 30, saber quando ela vai ter 40, se planejar como tudo. Da mulher de 40, né? Enfim, tentar engravidar. Que procure o médico pra entender quais são os recursos, as chances, independente do que vai fazer. E, eventualmente, quando a gente entender que não consegue mais utilizar as óvulas, tem essa questão do tratamento com óvulo do outro, que funciona muito bem. É um mundo à parte. E funciona muito bem. Agora, quando a gente fala de congelamento, quando a gente falou, ah, pra quem quer o congelamento? É aquilo. É pra quem quer. É quem entende que em algum momento é... Vai, pode mudar de ideia. Eu tenho uma paciente que ela... Acho muito engraçado. Ela foi, entrou no consultório, mas nunca viu uma pessoa de tanto mau humor. Mas um mau humor bom. Não é aquele mau humor que se trata mal. Tem que ter as pessoas, tem uns mau humorados. Não são legais. Aquele mau humorado. Tem que ser engraçado. Ela vem, não, tô aqui porque eu sou de família de médico. E tão me perturbando. Eu tenho que congelar. E não sei o que. Ela tinha uns 37, 38 anos. Alguma coisa assim, extremamente, sabe, estou aqui porque estão me obrigando, porque não querem me dar o direito de não quero ser mãe. Já falei, não quero. Mas aí a pessoa fala, não, você vai mudar de ideia lá pra frente. Exatamente. E na verdade, isso é uma verdade, né? Você não imagina se você vai mudar de ideia depois. Coisa engraçada. Aí conversamos todo esse papo. Ah, o que é a chance depois? Se você quiser os 45, os 50, não vai ter. No meio do caminho, ela falou, mas fulana de tal que engravidou os 48 anos. Você tá me dizendo que é difícil. Enfim, como é que isso aconteceu? Falei, ah, não, mas isso foi um óvulo. Aí expliquei mais ou menos como é que funciona uma óvulo doação. Ela falou, ah, então se os 45 anos eu mudar de ideia, eu posso escolher um óvulo doado e eu vou ser mãe? Pode sim, com certeza. Falei, tão, tão obrigado. Quero descongelar não. Fui embora. Levantou e foi embora. Não congelou. Ela não tinha pego o DNA. Não tinha pego o DNA. Então, assim, o problema era o DNA. Não, meu problema não é o DNA. Se eu quiser ser mãe, então, essa possibilidade já vai existir durante um bom tempo. Vai. Talvez o que não vai acontecer é com o seu DNA aqui no tempo. Obrigado, adorei a consulta. Resolveu o problema. Resolveu o problema. Sensacional. É, não tem apego mesmo ao DNA. Não, foi sensacional. É, essa também entraria em fila de adoção, que também é uma outra possibilidade. É isso, né? A gente tem que ampliar. É sério, ainda me agradeceu a consulta. Adorei a consulta. Eu me lembro disso. E foi um amorado. E adorei a consulta. Foi embora, resolvi o problema dela, de todo mundo, da família, dela, dos conflitos. Falei, tá, assim, um dia, tá aí, eu não vou deixar de ser mãe. Deixar de ter meu DNA, mas isso não é o importante pra mim, um pouco. E cada vez mais tem gente com essa concepção. Cada vez mais o DNA é menos importante. Mas também tem alguns estudos que mostram que durante a gestação a gente age no DNA daquele bebê? É o chamado epigenético. Essa capacidade do gene interagir com o meio ambiente, né? Uma série de coisas. E você tem também DNAs que não vêm só do núcleo, né? Mas a grande questão, não pra entrar em coisa técnica, mas eu vou falar, né? Eu trabalho com reprodução humana desde 2002, 2003, enfim, 2005. Eu estudei fora, eu vim pro Brasil. E a clínica que eu tô hoje tá, né? Eu sou sócio de uma grande clínica, né? Que, enfim, se tornou um grande grupo, né? O maior grupo de reprodução humana do Brasil. Pode falar? Não tem? Pode, claro. O Fertigrupo, enfim, mas antes da Clínica Vida fazer parte do Fertigrupo e essa Clínica Vida, ela era centro de fertilidade no hospital aqui do Rio de Janeiro, ela pequenininha, enfim. Então a gente começou, né? Na verdade, tinha a Cecília, minha sócia, que era um pouco mais velha, começava, eu tava ali como assistente e vinha. E a gente fazia um, dois casos num belo momento, né? E ali eu era novo, tinha vinte e poucos anos. E essa questão de óvulo doado, que tava, né? Não era uma coisa tão presente assim, aquilo me incomodava. Falei assim, cara, a gente não tá brincando de Deus, né? Isso não é de Deus, né? Você ter uma pessoa, né? Tive questões religiosas que hoje não é totalmente resolvidas, sem nenhum problema. E aí a gente tinha uma festa de crianças, das crianças nascidas. Porque a Clínica dava começando, era pequena, dava pra gente fazer isso. Hoje não dá, a gente tá com mais de duas mil crianças, enfim, imagina. Uma festa de... Mas os pais, enfim, né? E aí, quando encontrava, vamos dizer que você tivesse feito o tratamento. Naquela época não tinha Instagram, não tinha. Hoje eu tenho, a gente acompanha, né? Aí, sei lá, vamos dizer que a Bia, né? A gente fez um tratamento e a gente pegou um óvulo doado. Aí ela aparecia lá com a criança de três, quatro. Na primeira coisa que eu ia, eu ia lá na Bia. Oi, Bia, tudo bem. Ficava olhando pra criança. Falei, porra, criança com a cara da Bia, como é que pode? Aí depois eu voltava, eu acho que eu me confundi. A Bia não fez. Eu falei, não, Bia, óvulo doação. E comecei, eu comecei a perceber isso. Eu falei, como era engraçado, né? Não vinha... Como, cara, era uma mini Bia, se fosse uma menina, enfim, assim, como aquilo era muito característico. Por que eu tô contando isso? E depois o mundo começou a ver isso. Até que os tratamentos vão acontecendo, né? São coisas muito novas. E o que que era isso? É epigenética. Porque, assim, de uma maneira bem simplória, né? É assim, a gente entende que existem outras coisas genéticas que são os genes interagindo com o ambiente. Por exemplo, quando você nasce, né? Assim, a gente nasce, né? Cresce, reproduz e morre. O bebezinho, ele sabe, ou a prólida, o mamífero, ele sabe que ele precisa reproduzir. Ele precisa sobreviver. Como é que ele sobrevive? Ele só sobrevive porque os pais cuidam. Então ele sabe que precisa parecer do pai, de quem cria. Não tá preocupado muito com quem é o DNA. Não tem como argumentar, oi, eu sou o seu DNA. Então se alguém chegar perto dele, né? E criar, ele vai pegar três jeitos, ele vai tentar se parecer. É óbvio, né? Tem coisa. Pegar um asiático totalmente, dois pais, enfim. E ele fala, não, mas mesmo assim, né? Você começa a ver que sim. Porque a gente é programado pra ver. Você sabe que mãe de gêmeos olha e começa a saber exatamente qual é qual. Por mais importante, a gente olha, né? Provavelmente, né? Esse olhar aí dos pontos, hoje a gente estuda de pontos que olham, enfim, que a gente reconhece. Por isso que algumas pessoas, às vezes, vê a cara do pai, vê a cara da mãe. Depende, assim. Então existe alguma tecnologia ali biológica, né? Que é conhecida, até por exemplo, pelos seus geos plásticos, enfim. Que a gente olha e identifica. Provavelmente, uma cachorrinha, quando olha, sei lá, pros seis filhotes dela, que às vezes tem dois pretinhos, a gente fala, cara, é igual, não tem como. Ela consegue reconhecer porque ela... Então essas programações, enfim, elas são feitas, né? Muitas vezes as crianças nascem e se parecem com o pai, quando o pai é presente, depois vai se modificando. Então tem algumas questões disso que são... É uma das coisas da epigenética, né? Os genes interagindo com o meio. Então a gente, né? Existe essa teoria que entende que ela precisa se parecer com quem cuida dele, porque ela sabe. Ela só vai sobreviver se ela foi cuidada, ela não tem a menor condição. Isso é nítido, né? Quando a gente tem na maternidade e vê, cada vez mais se descreve. Tem um milhão de coisas da epigenética. Contei isso aqui que é a coisa mais legal de como se parecem. Muito engraçado, assim. É absurdo. É absurdo, assim. Fala, cara, é filho. Pô, acho que eu errei. Acho que eu botei o óvulo dela. E o pior que é. Então vamos encerrar. Foi ótimo contar com a sua presença aqui. Venham mais vezes. A gente tem muito assunto pra falar sobre isso. Não, maravilha. Obrigado pelo... Obrigado a você, Jovem. Pela lembrança. Finalizou.